Vocês têm 20 minutos para expor e depois um tempinho para responder. Não, se eu te der 30, a gente vai ficar aqui até depois da manhã. Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Gonta, sou de Buenos Aires, Argentina. Esta apresentação será sobre a praga dos identificadores numéricos transitórios previsíveis. Esclarecimento importante, eu sou apresentador desta palestra, sou quem estou falando, logicamente, mas os materiais que serão discutidos, documentos aos quais eu vou me referir, são resultado do trabalho que foi feito com o Nibanarse, que é da Argentina, que estiver no âmbito da segurança, também devem conhecer. Eu era adolescente, eu ainda não tinha saído do colégio e ele já tinha uma tremenda trajetória. Então, para mim, foi um prazer e uma honra poder fazer esse trabalho com ele. A apresentação, então, é sobre a praga dos identificadores numéricos temporários previsíveis. Qual a primeira pergunta que pode surgir é, o que é isso? Que diabos é isso? Parece um nome estranho, às vezes os documentos formais devem ter esse tipo de definição. Mas, basicamente, esta é a definição formal que nós fizemos, que acabou como sendo um RFC. São objetos que nos permitem identificar partes de um protocolo, elementos de um protocolo. Também permitem diferenciar essa porção, esse objeto do protocolo, de outros elementos do mesmo protocolo. É muito mais fácil de ver, se damos exemplos, quais poderiam ser exemplos de identificadores numéricos temporários. Os números de sequência inicial de TCP, o INS, o Fragment ID, que pode ter tanto a versão 4 como a versão 6, também o DNS ID, ou às vezes chamado Transaction ID, um valor que se usa para juntar perguntas com respostas, coincidentes no DNS. Outros casos podem ser os identificadores de interface, no caso de IPv6, e assim sucessivamente. O que não são esses identificadores numéricos temporários? Os valores de protocolos especificados pela IANA, que são fixos, isso não é nada temporário. Então, todo valor que mude com o tempo se refere a esses identificadores transitórios ou temporários. Bom, se nós olhamos o que aconteceu nos últimos 40 anos, vamos ver que muito do que foi feito nessa questão foi mal feito. Vocês podem me perguntar o que significa esse mal feito. Quando selecionamos esses valores incorretamente, do ponto de vista da segurança, seria algo previsível. Quando esses valores têm padrões que não deveriam ter, isso leva a questões de segurança ou privacidade. Quando mencionamos isso, pensamos, se somamos os últimos 40 anos, a reação normal seria de dizer, não, não pode ser que em 40 anos tudo o que foi feito foi mal feito. Bom, eu preparei aqui uma linha de tempo que não abarca tudo, mas que tenta mostrar o trabalho feito na área dos identificadores temporais de diferentes protocolos por diferentes pessoas durante os últimos 40 anos. Estamos também falando sobre diferentes implementações, para que vocês vejam como nós voltamos a encontrar esse problema várias vezes ao longo dos 40 anos. Um problema de 1985, de Morris, sobre o problema de usar ISNs previsíveis. O que essa pessoa dizia, Morris, dizia que toda implementação de TCP usava ISNs previsíveis e, graças a isso, era possível expulfiar as conexões, criar conexões entre os sistemas, mas, mesmo não estando no caminho dessas conexões, como outros eventos que também aconteceram, bom, logicamente isso não abarca tudo. Em 1995, surgiu, alguns conhecem como o ataque de Kevin Nemnick, porque explodiu isso que tinha sido discutido 10 anos atrás. Em 1996, o pessoal de OpenBSD, que foram pioneiros, pelo menos para corrigir muitas dessas questões, eles começaram a implementar a aleatorização das portas de transporte ou efêmeras. Também no ano 96, houve um trabalho de Salvatore Sanfilippo, discutindo ou explicando os problemas de usar Fragment IDs previsíveis. Depois temos no ano 2001, Thomas Narten e outros autores discutiram problemas relacionados aos identificadores de interface de IPv6 com questões ou problemas de privacidade. 2001, 15 anos depois, os problemas continuavam com os números de sequência TCP, de ICP. Bom, alguns dos mais famosos, vocês vão lembrar, em 2008, o ataque Kaminsky, que foi muito famoso. Isso era contra o DNS. E fora as muitas soluções mais formais ou mais corretas, pelo menos naquela época, esse ataque dependia ou explorava identificadores numéricos previsíveis, como números de portas, IDEs de DNS, etc. Vamos adiante no tempo, vejam que eu fiz muitos trabalhos com identificadores de diferentes protocolos, até que finalmente em 2023, tivemos a primeira recomendação geral, em termos de especificações, pelo menos no âmbito da IETF. Isso tenta ilustrar qual é o problema e ver que em 40 anos, esse mesmo problema surgia em diferentes protocolos e casos, mas o problema de fundo era o mesmo. Levando em conta tudo isso, fizemos uma reunião com o Ibanarse, porque os dois trabalhamos nessa área, eles solucionando problemas em protocolos específicos. Pois aqui, vocês veem parte do trabalho que eu fiz, que são patches ou correções e especificações, mas tudo reativo. Uma implementação com problemas, bom, a gente aparecia e dava uma solução, mas depois, nós perguntamos duas coisas. A primeira, por que durante tanto tempo isso afetou tantos tipos de identificadores de diferentes protocolos, tanto em especificações como em implementações? A outra pergunta era se tinha alguma coisa que podíamos fazer proativamente, para evitar trabalhar na correção, depois que o problema já estava instalado, mas antes que o problema aparecesse, encontrar a solução. Esse foi, então, esse foi o caminho que nós nos propusemos. A primeira coisa para que entendêssemos um pouco, para que entendêssemos melhor o problema, foi tentar analisar a causa raiz. Por que o mesmo problema afetou tantas implementações, tantas especificações? Nós identificamos que o principal problema estava em três áreas. A primeira é que, quando víamos as especificações dos diferentes protocolos, as propriedades dos identificadores, ou seja, quais eram, o que deviam cumprir. Isso não estava especificado, não estava claro. A segunda é que tinha muitas especificações, que a própria especificação recomendava algoritmos incorretos. Então, se vocês tinham cumprimento completo, mas sem as especificações, já estava errado, porque as instruções estavam erradas. Às vezes, a recomendação não recomendava nenhum algoritmo, então o desenvolvedor tinha que trazer a solução. Como acontece muitas vezes, depois havia casos com implementações, bom, que faziam o que queriam, com, sem, ou sem as diretrizes das normas certas. Indo um pouco mais, entrando um pouco mais nos detalhes, na parte técnica dos identificadores, eles são identificadores numéricos, como o nome indica. Um número que identifica uma parte do protocolo. Alguém pode perguntar, esse número pode ser qualquer coisa, eu posso dizer qualquer coisa e funciona? Não. Segundo o protocolo e o elemento que estão identificando, eles devem ter alguma propriedade. O valor deve ser único, para começar, você seleciona um valor, você deve apontar a que esse valor seja único. Outro possível requisito de interoperabilidade é que seja crescente, de uma forma sucessiva, sem ser necessariamente uma função linear. Vai crescendo mesmo com uma curva diferente em cada momento. Outro requisito seria um valor que fosse único e estável em um determinado contexto. Um exemplo aqui seria, quando configuramos um endereço IP por Slack. Há um router anunciando um prefixo para esta rede, precisamos selecionar o identificador da interface. Poderíamos dizer aqui, que gostaria que o identificador fosse estável na rede. Cada vez que se instala um dispositivo, a configuração é estável, vai funcionar para cada um. Temos aqui os requisitos de segurança. E depois vem a pergunta, e se eu não cumprir com isso? Bom, aí o que nós resolvemos foi definir dois tipos de gravidade de falha. Soft failure e hard failure. Soft failure significa que, se por algum motivo não houver cumprimento do requisito, o problema não é tão grave. Eu quis solucionar de forma barata, mas não afeta o desempenho do protocolo. O problema pode ser consertado ou resolvido em um tempo razoável ou pequeno. gerar um ID de forma completa, por exemplo, de completa, pode levar a que a geração de um ID leve 30 minutos. Quando existem as especificações dos identificadores, podemos assumir ou adivinhar as suas propriedades, mas isso não está formalizado. Isso acaba ficando também nas mãos de quem implementa, que tem que tomar essa decisão. Se você não definiu essas coisas, você também não tem muito critério para decidir qual é o algoritmo que vai usar. É bom, é o melhor que você pode usar, mas você não sabe, porque você não sabe que problema tem que solucionar. Segunda questão são os problemas das especificações. Se vamos às especificações clássicas, muitas delas tiveram revisões depois. Quase todas, com exceção do 791, quase todas recomendam algoritmos incorretos com problemas de segurança ou privacidade. No caso da IPv4, recomendam usar um contador para o Fragment ID. A 2460 RFC 2460 recomendava um contador para o Fragment ID, também em IPv6. A 793 recomendava um gerador com um timer para selecionar os números da sequência inicial. Então, a própria especificação já traz o problema. Então, às vezes, a especificação não recomenda um algoritmo ruim, mas não recomenda nada. Então, aquele que vai implementar não vai ficar pensando, quebrando a cabeça para descobrir que algoritmo usar. Usa alguma coisa que permite que o protocolo funcione, que permite interoperar, mas o problema, o preço que pagam é a segurança, o problema de segurança. A última coisa que eu mencionava é que há implementações que fazem qualquer negócio, o que elas quiserem. Em alguns casos, é porque sim, mas também há casos onde a especificação inicial tinha problemas e só uma recomendação posterior resolvia isso. Ou seja, não, houve uma atualização, mas não uma atualização até chegar a esse momento. Ou seja, outro problema. Aqui, era preciso entender o problema, fazer alguma coisa para solucionar o problema. Então, o que pensamos fazer? Categorizar todos os identificadores numéricos temporários que conhecíamos para ver se podíamos gerar algum grupo de categorias que incluísse todos eles. Em um exercício, se aparecia um identificador novo que não se aplicava na nossa taxonomia, tínhamos que aplicar alguma coisa e isso funcionou um tempo. A ideia básica era a seguinte, se podíamos categorizar todos os tipos de identificadores da maioria dos protocolos num grupo reduzido de categorias, a ideia era para cada categoria gerar um algoritmo bom, que fosse bom para nós, e recomendar esses algoritmos para esses tipos de identificadores. A taxonomia pode se resumir assim, quatro categorias diferentes. Novamente, aqui temos a combinação de requisitos de interoperabilidade com a gravidade da falha associada. Por exemplo, categoria 1, os identificadores devem ser únicos e o tipo é soft. Então, se eu escolhi um valor que já estava em uso, não tem problema, porque é uma categoria, está tranquilo. No 2, pode ser 2, mas aqui é o hard. Então, se você... Aqui não dá para falhar, porque você pode romper o protocolo. O 3 é algo que precisa ser estável num contexto tal, e o 4, monotomicamente, que vão em aumento dentro de um contexto. Podemos ver os IDs, que vemos que caem dentro dessas categorias. Por exemplo, no primeiro caso, temos o Flow Label e o DNS ID, que devem ser únicos, mas se se repetem, não tem tanto problema. A mesma coisa se aplica ao resto. Depois, tínhamos que pensar nas categorias. Tínhamos quatro categorias. Tínhamos que propor um algoritmo mais ou menos bom para cada uma delas. Os algoritmos são muito simples. O primeiro, coloquei aqui o diagrama de fluxo, que é o que vocês vão encontrar numa implementação. Do lado direito, bom, é o que nós estamos fazendo. No primeiro dos casos, quando tem um valor único, mas se há colisões, por exemplo, se escolhem de novo o mesmo valor, não tem problema. Seleciona um valor aleatório, e se chegam a encontrar localmente, de acordo com o protocolo, você pode ver isso localmente. Se esse valor estiver sem uso, o que fazem é usar o próximo valor disponível. O seguinte, isto é muito utilizado desde as primeiras implementações, aleatorização de portas, e eu acho que muitos hoje em dia têm isso. A segunda categoria dizia que precisava de valores únicos, mas aqui a falha era grave. Não posso apostar nas possibilidades. Random pode ser diferente, mas pode ser o mesmo que eu escolhi agora há pouco. Então, eu vou jogar essa bola um pouco para frente e vamos usar os mesmos algoritmos que usamos para valores de forma que cresçam monotonicamente. Se eu uso valores seguintes, por exemplo, eu faço uma função lineal com um nome aleatório, mas a pendente não, a frequência de uso dos valores vai ser menor. vai depender de muitas coisas, mas em geral é assim. Esses algoritmos, vamos ver esses algoritmos assim mais adiante. Categoria 3, era valor que fosse único e estável em um determinado contexto. É como se faz o Slack hoje em dia. Se conectamos uma estação de trabalho dos últimos 10 anos, vemos que é o algoritmo que eles usam. Então, palavras mais, palavras menos, o que faz é computar uma função de hash sobre um contexto, um counter e uma chave secreta. O contador, por exemplo, se eu encontro uma coalizão, se o valor está em uso, como eu soluciono isso? Eu aumento o contador para poder selecionar um valor diferente? E o contexto é o contexto no qual o valor é constante. Para o caso do Slack, por exemplo, se eu quiser configurar identificadores de interface, o contexto seria, por exemplo, o prefixo de autoconfiguração do Slack. O barra 64, que está sendo anunciado pelo router local. Valores únicos estáveis num contexto dado. Qual é o contexto? Vai depender do uso. No meu caso, o Slack, então pode ser, por exemplo, o prefixo de autoconfiguração. E a última categoria que eu mencionei eram valores que aumentam monotonicamente, ou seja, um offset, que é aleatório com uma expressão linear. Aqui computam um hash sobre um contexto. O contexto é a mesma coisa que antes, uma chave secreta. Isso vai dar um valor que, por motivos óbvios, embora o contexto seja o mesmo, o resultado do hash também vai ser o mesmo. Depois eu tenho um contador. Eu coloquei contador, mas não precisa ser exatamente isso. Eu coloquei aqui para simplificar. O que faremos normalmente é, no mínimo, incrementar um valor, colocar um valor aleatório. Quanto mais possamos nos afastar do previsível, visível, se não é necessário, podemos nos afastar. Então, há aumentos constantes, e se não é o caminho que nós queremos seguir, simplesmente, para simplificar um pouco. Essa, então, seria a substância técnica da história. se vocês têm a pergunta como pode ser que nós, há 40 anos, estamos lidando com o mesmo problema. Eu me faço a mesma pergunta. Foram solucionados os problemas em casos específicos, e nunca se tentou resolver o problema de vez. O que nós fizemos? Porque podemos ter uma solução técnica no desktop, mas se essa solução para que possa mudar realmente alguma coisa, deve ser proposta no lugar correspondente, por exemplo, IETF e RTF. Para resumir, publicamos um documento, que é o primeiro da lista, que, essencialmente, tem aquilo tudo que eu descrevi nesta apresentação, questões de procedimentos do IETF, por essas questões, foi decidido dividir o documento em três partes. O primeiro documento, com o timeline, na linha do tempo, passou a ser a RFC 9414, publicada pelo IETF, por Research. RFC 9415, documento que contém a taxonomia, os algoritmos associados. Até aí, era pesquisa, não havia nada que forçasse os autores a fazer alguma coisa diferente. Aí, é quando entra o RFC 9416, o que mais difícil, não pela complexidade, mas por outros motivos. O que faz este RFC? Primeira coisa, atualiza o RFC 3552, e vocês me perguntam, o que é isso? Eu vou dizer, é o documento que dá as recomendações sobre como se escreve considerações de segurança no protocolo de internet, como se faz análise de segurança. publicado há 20 anos, tinha recebido uma só atualização. Fizemos uma segunda atualização, não sei se fala bem da gente e mal do resto, mas é um pouco por aí. Esse foi um passo importante, eu acho que, concretamente, os requisitos que introduz são, primeiro, se temos uma especificação de um protocolo que identifique os numéricos temporários devem indicar as propriedades que devem seguir esse identificador e qual é a gravidade da falha, se não em caso de descumprimento. É preciso analisar a vulnerabilidade desses identificadores, o que o agressor pode ganhar com isso. A terceira, seria menos que haja uma boa razão, não é possível, não se deve usar valores previsíveis, a quarta, seria que toda especificação deve recomendar um algoritmo para gerar os ID's. O desenvolvedor depois pode fazer algo melhor, mas deve haver um por padrão e que sabemos que é bom o bastante. E a última das especificações é que os protocolos que usam técnicas criptográficas devem levar em conta essas recomendações. Aqui sempre tem algum antecedente político. Nós estamos trabalhando nisso e a IETF estava trabalhando no QIC. Não foi feito pela IETF, mas foi adotado por ela. O QIC fazia as coisas mal com os identificadores. Então, nós pensamos que não vamos mudar nada. mas originalmente, se estamos usando técnicas criptográficas, isso não deveríamos estar usando. Parte da briga foi por isso. Então, o último ponto que vocês veem aí teve o seu trabalho por trás. Conclusões. Chegando já ao final, basicamente, os identificadores numéricos temporários previsíveis foram uma praga nas especificações e nas implementações durante mais de 40 anos. Esse foi um esforço, uma tarefa que nós fizemos para lidar com as causas de raiz, em vez de garantir a descendência para continuar corrigindo protocolos nos próximos 40 anos. A ideia é que o trabalho não fosse só a publicação de um documento, mas a apresentação de requisitos para que próximas ou futuras especificações estivessem forçadas a fazer as coisas bem nesse sentido. Há alguma pergunta? Temos espaço para algumas perguntas. Eu vou matar vocês com isso. Alguém tem alguma pergunta? Aqui temos o Paulo. Paulo do Uruguai. coisas administrativas. Vocês esperam que no futuro isto seja seguido nas especificações? Temos uma forma de medir como funciona isso no IETF? Há brigas específicas em cada caso? Ou já está decidido que temos que seguir essa RFC? Como continua isso? Depois, o que acontece daqui para trás? Ou seja, para trás? No futuro está claro. Mas o que esperamos em relação aos protocolos passados? Updates? Atualizações? Aqueles que foram mal feitos? Como é que a gente faz? Pergunta é ótima. O que eu responderia honestamente? E quando você trabalha em uma padronização, isso envolve pessoas. E quando você coloca as pessoas em uma equação, o que pode acontecer? Qualquer coisa. que ferramenta isso te dá? Eu acho que é a seguinte. Vamos supor que alguém vai padronizar um novo protocolo e por algum motivo faz as coisas mal feitas. Nenhuma das pessoas que devia corrigir isso, corrige. Então, você como participante individual poderia assinalar aqui a norma e dizer assim, não, vocês têm aqui uma norma que não está sendo cumprida. Isto, na verdade, é como uma lei. Nós não somos o melhor exemplo para isso, mas quando você tem uma lei, você diz assim, as leis se cumprem sempre? Não, mas se houver alguém que quer fazer as coisas bem, bom, tem um instrumento para assinalar e para dizer assim, olha, aqui não se está cumprindo. Vai depender, então, das pessoas. Amanhã, até tem uma área de segurança, por exemplo, aqui a parte de segurança também tem esse comitê. Se eu estou no comitê de segurança e você me traz uma especificação com os ideias que estão mal, bom, eu te passo todos os RFCs e te digo, não, isso aqui está errado e você precisa fazer isso. Eu também poderia não fazer nada e ficar calado. Mas é uma ferramenta, você acaba solucionando não os problemas, vai depender da sua aplicação. também o que você disse é muito bom, isso aqui é o futuro. Talvez no futuro se façam as coisas bem. O que acontece com as coisas no passado? Eu aplicaria a mesma história. Se você encontra alguma coisa no passado que faz alguma coisa mal em termos de identificador, você sem uma norma como essa, você é contracorrente, você não vai conseguir. Mas se você tem uma norma como a 94, 16, alguém quer dizer se não, esse protocolo está sim, mas para nós está tudo bem, vamos solucionar o caminho, é mais difícil. Não há uma garantia, lógico que não, de fazer as coisas corretamente, mas dá uma ferramenta para aqueles que querem fazer as coisas bem feitas. E vocês, como parte da análise, pensaram propor mudanças? Mudanças concretas? eu não sei como é que eu faço aqui, mas um slide aí lá para trás, antes de fazer esse trabalho, eu publiquei umas oito RFCs, coloquei os números, consertei os números de sequência TSP, as portas de transporte, as portas NTP, identificadores de interface e versão 6, eu mudei todas essas normas, todas as normas desses protocolos, mas cada uma dessas mudanças era com um grupo diferente, que talvez não estavam a par dessas questões, então, exigiu muito mais energia. A ideia seria que com isso seria mais fácil consertar os protocolos que fiquem com problemas desse tipo. Muito bem, obrigado. Alguma outra pergunta? Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Muito obrigada, Fernando, também pela sua apresentação. Obrigado.